A primeira questão diz o seguinte, a função real f é definida por f de x igual raiz quadrada de g de x. A representação gráfica de g está na figura a seguir. Então tem o gráfico de g, uma parábola, e ele diz o domínio da função f vale quanto? Então aqui a gente tem que pensar em alguns quesitos importantes. O f de x é definido como raiz quadrada de g de x, certo? Então só por o f de x já ser calculado como uma raiz quadrada, a gente tem que levar em consideração que o g de x tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Ele não pode ser negativo. Então tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Então isso aqui a gente tem que levar em consideração. Agora, quando a gente olha esse gráfico aqui de g de x, não está escrito, mas aqui é o g de x, ele falou, mas não escreveu no gráfico, a gente sabe o quê? A gente sabe que o domínio dessa g de x está pegando todos os reais, porque ele está usando todos os valores de x, certo? E o conjunto imagem, para quem tem dificuldade de saber quem é o conjunto imagem e o domínio, domínio são todos os pontos de x utilizados, e o imagem são todos os pontos de y utilizados para fazer o nosso gráfico. E o imagem, quando eu olho ali os pontos de y que são utilizados, ele está pegando desde o menos infinito lá para baixo, porque essa parábola vai para baixo direto, e vai chegando até aqui o 4 positivo, ou seja, então a imagem é do menos infinito até o 4 positivo. 4 aqui, vou fechar, porque é o 4 inclusive. 4 aqui, eu estou pegando todos os valores negativos e ali um pedaço, uns poucos pedaços positivos, que não é o que eu quero, porque eu não quero os negativos, certo? Eu quero aqui somente a parte positiva, porque eu estou trabalhando com a raiz quadrada de g. Então aqui, eu teria que ter uma imagem, na verdade, que fosse de 0 até o 4, que seriam os valores positivos aqui dentro desse conjunto imagem, certo? Então agora eu tenho que procurar quais são os valores do domínio de g de x, que vão me retornar valores aí entre 0 e 4. E aí quando a gente olha no gráfico, é muito difícil ver que a parte positiva está aqui, está aqui em verde, está aqui, do eixo x para cima. E os valores de x que me retornam esses valores são exatamente do menos 2 até o 2. Então todos esses valores que estão aqui estão me retornando valores positivos em g de x. E consequentemente, eu vou poder usar ali dentro da raiz quadrada sem problema, porque vai ficar positivo. Então os valores do domínio de f seriam todos os valores entre menos 2 e 2. Porque aí com certeza g de x seria positivo e eu posso calcular a raiz quadrada ali sem o menor problema. E aí menos 2 e 2 fechados, porque é inclusive o ponto menos 2, que é 0, existe a raiz quadrada de 0, e inclusive o 2, que também dá 0, também entra. Então a letra é de elefante. Cuidado que o d foi quase igual, né? Ali ele pega o intervalo entre menos 2 e 2, mas não os pontos menos 2 e 2. Beleza?